Será que alguém explica a nossa emoção? Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse berço, mexe gemas comigo Mas não te dei em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido, nada mais Apenas com os amigos da mora, casa de filhos Passar a vida inteira junto E vai saber se um dia seremos dois Vem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos só Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica bom e mora E o que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica bom e mora E o que eu mais quero é que você me queira Por um momento Com pra vida inteira Amor